Bom dia gente, como eu falei pra vocês, falando meio baixo aqui, estamos com sono ainda, porque quase não dormi a noiteira Estamos no aeroporto de Lisboa, em Portugal, e vou continuar com o canal no YouTube, Diário de Borno Vou ficar aqui em Portugal por um tempo, vou trabalhar na Europa em si, França, Alemanha, Zürich, Itália, Espanha, a Europa inteira Só que vou começar a fazer vídeos, acho que a partir de janeiro, fevereiro, ou mais pra frente Mas farei outros vídeos, sem ser de caminhão, pra mostrar pra vocês algumas passagens, até eu me acertar E essa é uma nova etapa do Diário de Borno, essa é a surpresa que eu teria pra vocês Então, cheguei dia 14 aqui de novembro em Portugal E vamos fazer essa nova etapa aí Espero que vocês continuem acompanhando o canal aí, Diário de Borno, tanto no YouTube como no Face Não sei a hora que eu vou postar esse vídeo aí, porque ainda não conectei a internet aqui ainda Se eu vou postar dia 20, dia 30, dia 1º, não sei Mas fica aí pra vocês essa novidade aí Estou no aeroporto aqui, cheguei agora, estou descansando um pouco aí Amanhã cedo aí eu vou pegar um táxi aí, vou ao destino aí onde eu vou ficar por enquanto Até acertar a minha situação aí Vocês vão acompanhando aí, pra frente eu vou mostrar pra vocês como é que vai funcionar as coisas Beleza galera, um abraço aí, obrigado por vocês terem me acompanhado Espero que vocês não me abandonem aí, tudo de bom